Você chegará em Brasília, na capital Squash Center, para o 42º Campeonato Brasileiro de Squash. Aqui no aeroporto ainda, e perdemos o voo. Tamo mal ou não? Cê é louco. Cheguei. Cheguei. Finalmente no avião, depois de passar a noite dormindo. No aeroporto, tamo indo pra lá. E agora tamo em Brasília. Olha aqui. Bom, chegamos aqui na academia já. Primeiro dia de torneio, sexta-feira. E o Victor vai ter uma rodada agora. Meu jogo é 5 e meia contra o Etienne. O Etienne, se não me engano, ele é de Blumenau, né? Acho que é isso. Não, Vitor, de Balneário. Balneário, isso. E jogador muito bom. Vamos pra cima. Vou mostrar tudo pra vocês aí. Primeiro dia de torneio. Hoje tem rodada do Proa. É sexta-feira só rodada do profissional. Então a gente vai tentar colocar uma palhinha de alguns jogos pra vocês também. Pra vocês acompanharem. Acho que vai ser bem legal. Hoje tem rodada do Proa. Hoje tem rodada do Proa. Hoje tem rodada do Proa. Hoje tem rodada pra mais um dia de campeonato. Vamos que vamos. Melhor dos 5 games 0 a 0. E aí? E aí? Abertura Bom galera, ganhei agora Primeira rodada da primeira classe, ganhei de 3x0 do Gabriel Bueno Jogão, foi um pouco pesado Está muito calor, está se hidratando bastante Fiz um alongamento bem extenso E na primeira classe Eu vou pegar um cara muito bom Um cara fera Inclusive cabeça de chave Já devem estar pensando quem é É o Gabriel Pederiva Que aqui não tem canal Eu ia falar um palavrão A gente vai deixar as parcerias de lado Para os dois tentarem vencer Demorou? Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!